Ok, sem sinal de mãos do capeta. Yep, oficialmente as mãos do capiroto foram embora. Tá, ali acredito que vai ter um coroque, talvez? Não sei, vamos lá ver. Tem. Oh, esse coroque é legal. Eu tenho que pular com ele. Vem cá, coroque. Obrigado, coroque. Por que eu tô olhando pra cima? Agora eu vou voltar na caverna. Cadê? Nossa, tá muito longe. Eu vou voltar na caverna pra mim pegar aquele bubufrog, né, cara? Acho que até... Eu acho que a mão já sumiu. Mas não sei. Vocês notaram que as pedras também estão em formato diferente, né? Porque as pedras aqui são feitas pra fazer arma também, caso você quiser. Mas eu acho que não compensa não. Tipo, diamante mesmo. Diamante que é caro e bom de vender. Não tem tanto poder de ataque. É 25 o poder de ataque dele. Tem chifre de monstro aí que é mais forte que isso. E eu não uso pedra pra fazer arma. Morreu? Morreu. O blupi paradão aqui. E aí, senhoritas? Tudo beleza? É isso? É isso. Agora... O que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Na verdade, primeiro eu vou voltar lá no local landing. Pra mim poder fazer uma trocazinha de estamina. Depois eu vou pegar essas duas... Essas duas coisas do Dragon's Tears que eu já marquei. E se eu achar algum shrine no caminho... Eu tenho que montar plano, velho. É igual o Brav do Águia. Eu tenho que montar plano. Se você deixar no... Foda-se, não dá, velho. Tá, que eu nunca sigo plano. Mas enfim, é um detalhe. Então, assim. Eu vou fazer uma troca agora. Aí eu vou naquele shrine que eu já peguei ali do mapa. E nas duas... Nas duas imagens do Dragon's Tears. Se eu achar algum shrine no caminho, eu pego esse shrine. O shrine no caminho. Então, eu já vou começar a fazer o meu caminho pra essa região aqui. Porque eu vou na região dos horas primeiro. Que fica exatamente aqui. Ó, já tá até a imagem aqui, ó. Então, daí eu vou libertar essas três regiões aqui, ó. Essa, essa e essa. Daí eu já pego esse Dragon's Tears. Já pego esses três shrines aqui. E... E é isso aí, gente. Esse é o meu plano, cara. Plano mestre. My master plan. Primeira vez que eu joguei, eu fiz a side quest do... Do Rob. Que leva até o laboratório do Ratano Village bem depois. Caralho, botou errado. Assim, foi bom porque... Eu já tava bem forte pra fazer a quest. Então, foi fácil de fazer a quest. Mas... Foi ruim também, porque... Ao fazer isso, ele me libera o... Shrine Sensor. Então, tipo, eu já tinha pego bastante shrine. Antes de pegar o sensor. Bom, eu falo uma coisa pra você. O sensor, ele é muito mais útil... Pra você pegar shrine que tá aí debaixo da terra. Porque... Porque... Mano, os shrines aqui estão dentro de caverna, tá ligado? Então, esses aí você não vai pegar... Fácil. Você pega? Mas demora mais. Obrigado. Nossa primeira barrazinha de estamina. Muito obrigado. Deu lua de sangue. Então, as armas, elas restauraram? Elas restauraram. Ok. Tá bom. E aí, cara? Você tá bem? Ah, é. Ele ser... Da vila Lurilin. E aquela vila agora está sendo atacada por... Piratas. Isso é história pra outro dia. O Hetsu já tá aqui, já? Já. Ó, vamos fazer mais trocas, então. E aí, Hetsu? Beleza? Uhum. Sim. Eu quero... Mais um de arma. Perfeito. Pé de pouco mesmo que eu gosto. Ok. Agora... Eu quero um de arco. Perfeito. Pé de um mesmo, cara. Assim que eu gosto. Ok. Agora, um de escudo. Ok. Agora, um de escudo. Vamos ver se dá pra fazer mais um de arma. Pô, perfeito. Valeu, meu bom. É só isso mesmo. Obrigado. Bom, vamos voltar pra torre aqui. Aí eu vou aqui primeiro. Vou nesse shrine aqui. Tem que libertar uma fada também. Pelo menos a primeira fada. As fadas aqui não são difíceis de libertar, porque... Depois que você acha a primeira... Você acha... Todas as outras. Porque ela te dá a localização. É, eu vou pular pra... Pegar um... Um atalho. Ó, tem um outro shrine ali ainda. Que eu não tinha visto antes. É. Olha, é dentro da onde eu libertei. Hum. É, talvez eu vá lá. Tem um outro ali. É. Ah, aquele é perto de um estábulo. Ah, eu vou nele também. Só que depois. Se eu olhar mais, com certeza eu vou achar mais algum, cara. Porque se tem uma coisa que é bom de achar assim em torre, pulando em torre, é shrine, velho. Enfim, vamos prosseguir com a prosseguência. Caralho, eu vou conseguir chegar pertinho do shrine. Ó, tem uma coisa legal de fazer ali. Eu não vou fazer agora. Caramba, mano. Cheguei realmente na frente do shrine. Tem alguém sendo atacado ali no fundo. Ah, que pena. Ele vai... Eu tenho certeza que ele vai se virar. As pessoas daqui são bravas. Build to carry. Construído para carregar... Ah, tá. Ok. Lembro vagamente desse. Huh. Hum... 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 Se eu soltar aqui, ela vai sozinha? Acho que ela vai sozinha Ela vai sozinha Agora A história é diferente Agora eu preciso Fazer uma acumbaiada aqui Pra que Eu não lembro o que eu fiz, mas enfim Vamos Vamos fingir que tá tudo sob controle Não era pra ficar torto assim, né Mas enfim, é pra ficar na mesma direção que o outro Tá, não era bem esse o meu plano Mas acho que talvez dê certo É Tá bem torto assim, sabe Mas deixa eu ver uma coisa Tá Na verdade é bem melhor se eu fizer só isso aqui Não é Era isso aí mesmo, gente Vivendo e Não era isso aí, não Ai meu Deus do céu Que tristeza Quer dizer, é Mas não é Quer ver? A gente faz assim Ó Daí faz a mesma coisa Daí a gente coloca aqui Assim, ó Assim Bem Bem próximo um do outro E Daí coloca a bola por cima Vamos ver se tá assim Tá Agora eu Acho que agora não cai Talvez Colocar dois assim Será que vai? Até o final? Ok Era isso mesmo Deixa eu Ah, tomar no cu Eu não lembro como é que eu fiz a passarela ali embaixo Então O importante é pegar a porra do arco É Ok Enfim Agora que vem o verdadeiro desafio mesmo Porque eu não faço ideia de como que eu fiz isso da primeira vez Vou carregar a bola até O outro lado E se eu Se eu fizer assim Ela Cai, né Mas Não cai pra fora Então Tá bom É isso aí Demorou demais Pra pegar o baú Do que pra Trazer a bola aqui Ok 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 Tá chovendo Ó, tem uma cachoeira no céu, gente Vocês viram o Zogluguru Deixa eu chegar perto daquele casme ali Casme Chasme Charmander Só pra registrar no mapa Por que eu não vou pular nele agora? Pudas Esse é o Hyrule Ridge Chasme Chasme Tá, eu vou aqui Primeiro Porque é mais perto Eu só vou ter que escalar um pouquinho Só Nossa Mas vai ser uma senhora escalada também, né, irmão? Mas dá Dá? Dá pra chegar? That's my question Não desliza Não Não era pra ter agarrado Eu não fico em pé aqui Eu vou cair Né Oh, eu fico em pé aqui Eu fico em pé aqui Eu fico em pé aqui Eu fico em Perfeito Ok Eu achei que eu ia cair Eu achei que estava tudo perdido Mas a gente deu um jeito Porque a gente é universal Tá, enfim Ok Alright Não tava esperando por essa Mas que bom que deu certo Ok Vamos lá na cabana Não foi por aqui que eu subi Eu subi pela cabana, inclusive Porque Tem uma caverna ali Porque Eu lembro que eu fiz uma side quest Nessa cabana Vai ter uns Bokoblins aqui Só que eu vou passar De boinha por eles E vou aqui Aí estão falando Pô, tem monstros lá fora Em todo canto A gente não vai conseguir sair Open the door It's me You're looking for Link Por que que você mirou Justamente no que tava congelado Sendo que tinha outro Correndo na sua direção É isso Ok Vou tirar uma fotinha Da pimenta aqui Abre aí Amigos Sou eu Sim Eu vim ajudar vocês Porque eu sou um cara legal Yep Ah Ah, ele fala do Shield surfing Eu já sei como é que funciona Sabe que se você deixar Aquele surf Aquele escudo ali Ele é meu, né É Já era, rapaz Eu avisei Eu avisei Não avisei Salvou, né Salvou Vem aqui Vem aqui, ô Seus nojentinhos Sai fora Essa Safina é legal Safina, né No caso Cool Safina Tem Tem Soldier ali Que é melhor eu não Eu não ia vir aqui primeiro Na real Eu ia Eu ia no shrine Mas Vocês viram Eu fiquei andando no ar Mas como já estamos aqui Vamos procurar o A memória daqui Já que estamos aqui Vamos lá Cumprimentos dos amigos Esse aqui Ele tá ali em cima Se eu não me engano Aquela parte mais Caidinha um pouco O coroque Ele tá ali, ó Tem uma estrela cadente Estrelas cadentes aqui São itens que não dá pra só vender também Porque elas são Úteis Para subir certas roupas Ah Errei Eu não tenho Estamina o bastante Pra ir buscar a minha flecha ali Isso é Se ela estiver presa Ela pode ter caído Enfim Vamos Vamos subir Se eu não tiver Tão louco De mim mesmo A memória Ela está aqui em cima Não Não é Ó Ok Então não aqui Mas talvez Ali Aqui É aqui em cima mesmo Burro pra cacete Essa é a terceira memória Se eu não me engano Ou Não Terceira foi aquela que eu peguei Essa é a quarta Essa foi a primeira Que eu peguei No meu jogo principal Não é Ah, Harry... não é o que eu conheço. O que você não conhece antes? Há um pouco de idade. É realmente o tempo do Hyrule. Nós também estamos驚quedos, Zélda. Mas... É, foi a pedra. Ela disse que já acreditou logo de cara sem a pedra. Até porque ela é uma descendente da Sônia, então ela tem o mesmo poder que a Sônia. Nossa, a Sônia é muito bonita, cara. Por isso que a gente pensou que era a Zelda. Bom, eu pensei, né, no caso. Eu não fui o único, teve uma galera que pensou também. É, mais ou menos. Mais ou menos. Eu adoro a cena de casal, ele colocando a mão ali. Tipo, machucou o soco que ela deu. Tô bem. Você é uma parente distante. O que não é mentira, né? Ah, porque a roupa dela é bonita. Ela vai perder a calça colada dela. Tá, parei. Mineru é muito legal também. A irmã dele. Irmã mais velha. Ela é muito legal, cara. Eu gostei da menina. A gente interage... A gente, como Zelda, interage bem com ela. Desculpa, acho que eu dei um spoiler. Foi mal. Ai, ai. O nome da memória é Reino... Um mundo... É... Não familiar. Ok, três memoriazinhas. Vamos então lá no... Deixa eu tirar a marcação aqui. Vamos no Chirinisson. Opa, tem um outro ali. E mais uma... Mais uma... Um símbolo. Será que eu consigo enxergar bem daqui? Ô, Link, não faz isso não. Ahn? E o símbolo? Ahn? Deixa eu ver. Ah, o símbolo é o que eu marquei. E o... É. Então são dois que eu marquei. Ok. Depois eu vou lá. Vamos neste aqui primeiro. É aquele ali, né? Yep. É ele mesmo. Let's gooo. Apesar de protegido da neve, eu ainda não corro nela. As botas aqui... As botas especiais eu vou pegá-la no mesmo lugar que eu pego no Breath of the Wild. Só na região das Gerudes. O que é triste, porque sempre é a última região que eu faço. Então... Nossas aventuras na neve vão ser divertidas, viu? Oh, não era pra mim ter descido aqui, mas... Já que eu desci... Vamos entrar na caverna aqui então. Deve ter... Horribling aqui pra enfrentar. É caverna de monstro. Ahn... Eu não vou conseguir subir. Porque o gelo desliza. Ah, ok. Tá, agora sim eu não vou conseguir subir. Ah, ok. Tá bom. Ok. Whatever you say, game. Tô ouvindo o... Bubufrog. Ali. Não vai atirar não. Será que eu consigo subir aqui? É porque o gelo... Ele desliza na hora, ó. Ele não deixa você subir um pouquinho. Igual tipo chuva. Ok, consegui. Oh, já encontrei um... Um raro. Nice. Ah, raro que vem em ember. Ok. Esses bagulhos de gelo dá pra... Tirar ele do teto pra você fazer arma de gelo. Esse é o blue. Mais forte. Deixa eu mudar de arma. Porque eu não quero gastar arma que eu... A única arma que eu tenho pra... Formar pedra. Ok. Não foi tão difícil. Eu tenho espaço pra lança? Eu tenho. Eu vou fazer uma lança de... Essa aqui qual que é? Ah, tem três de ataque também. Eu vou fazer uma lança de gelo. Ah, tem coisa aqui. Oh, demora. Ah, já dá pra passar já, né? Ah, tem um baú. Ah, tem uma lança melhor. Ah, tá bom. Quase que eu atravesso o baú. Vai ter alguma arma. Uhum. Geralmente a arma de caverna de Horribling assim... Sempre tem... Baú, né? No caso. Sempre tem alguma arma já fundida já. É isso. Fechou já. Explorei a caverna já. Vamos voltar. Let's go back. Deixa eu ver se eu consigo pegar... Esses... Stick Lizard aqui. Ah, peguei os dois, gente. Tinha mais um, mas enfim. E é uma shrine. E é uma quest. Quer dizer, sai de quest. Ah. Ah. Tá, eles precisam de 10 Bridecaps. O que que é isso? É aquele peixe que brilha, será? Eu não lembro. Bom, eu tenho. Seja lá o que é, eu tenho. Eu não lembro pelo nome do item. Death, o que que é aquilo? Ah, tá. Seja lá o que for, eu já terminei a side quest. Mas enfim. Eu acho que é aquele... Ah, é aquele gogumelo que brilha no escuro, né? É isso mesmo. Eu já tinha 10 deles. Mas eu vou entrar na caverna mesmo assim. E tem monstro aqui. Meu coisa tá quebrando. É horrible, hein? Pra variar. Ahem. Aproveitar que já tá... Fundida com uma pedra já. Preciso de alguma coisa com pedra pra quebrar... Um like, like. Ah, fuck. Deixa eu mudar de arma. Essa aqui mesmo. Oh. Ah... É. Tá bom. Eu também já tô cheio de arma já, então... Ok. Tem... Tenho que subir, mas... Há vigas de... Espinho. Tenho que botar fogo, então. Pera lá. Deixa eu pegar os... Os coisinhas aqui. E... Oh. O item de armadura? Ok. Ou não, né? Ou não. Não, é... Eu não lembro agora, gente. Caramba. E eu peguei tudo essa armadura. Algumas eu lembro a localização, mas eu não lembro dessa agora. Vamos ver. Só um jeito de descobrir. Oh... Yeah. Verdade, verdade, verdade. Essa... Essa... Essa armadura aqui, inclusive, era muito legal. Essas armaduras são legais. Tem... Três armaduras aqui, que elas vão relembrar a forma dos dragões. Essa aqui. E elas têm ataque específico. Por exemplo, isso aqui é... É... Em clima frio, eu tenho ataque elevado. Né? Aí tem o de clima quente, ataque elevado. E o de chuva, de tempestade, ataque elevado. E cada uma das roupas relembra os dragões. Essa aqui relembra o Naidra. Tipo, você vai ver na parte de cima do... Tem coisa de... Tem umas coisas que relembram os zonais também na roupa. Mas a parte de cima da... Da... Da cabeça... É... É o chifre do dragão. E, cara... É legal. Eu gostei demais. Tipo... Tipo, bem... Bem massa. Pula não, macaco. É, ele caiu lá embaixo. Vai lá, putz. Peraí que tem mais um aqui. Pronto. Ok, posso sair direto? Não. Uh, Wildberry. Shines tá logo acima de mim. Eu podia ter me jogado ali em cima já, né? Uh, tem espinho ali. Uh. Hum, tá. Esse é o... Como é que eu vou fazer pra subir ali? O Ascend não alcança ali. Ó. Hum. Deve ter algum foguete aqui por perto. Ou eu tenho que... É, tem foguete por perto. Cara, se tem uma coisa que... Um item zonai que eu adoro, velho. É esse foguete aqui. Porque, bom, ele aparece no trailer. Mas, mano, ele é o teu rival desse jogo. Porque você não tem mais o poder do rival. Então, o que você faz? Ih, uh. É isso mesmo. Mano, eu infesto os meus escudos de foguete. Porque eles são meus rivales. Oh, isso aqui é bom. Ah. Essa pedra aqui, ela... Não, ela é quadrada demais pra ser um Kurok. É pedra pra você usar em alguma arma. Vamos pegar Loxirinison. Loxirinison. Allowing Device. Provavelmente eu vou... Eu vou usar os foguetes. É isso mesmo. Eu vou usar os foguetes. Com o que? No que que eu tenho que usar os foguetes? O foguete tá aqui, mas... É só colocar o foguete mesmo pra ele acertar? Ok. Vamos lá. E aí, como eu não sou bobinho nem nada, já vou aproveitar e criar um... 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 Rivalha artificial aqui. Pronto. Já tem dois ali, já. Guardadinho. Hum. Ah, ok. O jogo esperava que eu... Usasse aquele... Mas ele dropa mais, né? Ele dropa mais. Ok. Eu lembro desse Shrine. Vagamente. Aí eu subo aqui em cima... E... Let's go! É, tinha que ter colocado os dois lados. Tudo bem. Não tem problema não. Eu lembro que eu cometi o mesmo erro da primeira vez que eu joguei... Não tem problema não. A gente comete ele de novo. Não é dentro do carrinho. É do lado. Sobe aqui, Link. Uh, a música tá chegando, hein? Let's go! Uhul! Vamos lá! Nossa, eu fui lá na cara do caralho. Nossa, essa música... É muito boa, velho! Tá, vamos chumbar um carrinho aqui. Pra ele me levar lá na casa do Garay. Você vem aqui... Você vem aqui... E você... Fica aqui no meu escudo bonitinho. Opa! Pronto. Ah, jogo! Você vai mesmo me mimar desse jeito? Se aparecer outro... Se aparecer outro... Meu Deus do céu! O jogo... Ai, ai... Se aparecer, ó... Não tem problema não. Eu faço. Vai, aparece. Obrigado. Ok, eu vou... Apesar de que tem como eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Não, mas eu vou ficar com o escudo normal. Senão eu vou... Se eu tentar bloquear, eu vou sair voando. Ihuuu! Vambora! Ai... Deu certo. Pronto. Eu tenho um monte de rivalha artificial ali, se eu precisar. Fico falando, eu fico pensando, imagina um jogo, cara, com as habilidades do Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom junto. Você tem o Ascend, tem o... De voltar o tempo, de parar o tempo, o Magnete. Bom, apesar de que o Magnete foi substituído pelo Ultra Hand, então o Ultra Hand é melhor ainda. Mas aí você tem o Ascend. Aí você tem o gelo pra fazer na... Bomba infinita. Coisa que eu sinto falta pra caralho. É, eu não vou ali primeiro. O próximo destino é esse aqui. Mas eu não vou aqui por cima. Eu vou... Por aqui. Porque eu vou explorar essa região aqui quando eu estiver indo pros Ritos. Então eu vou por aqui. Enfim, continuando ali, você tem o Ascend. Daí tem a habilidade dos Champions do Breath of the Wild, a habilidade dos Champions desse jogo. Porque sim, os Champions daqui vão te dar uma habilidade também. Na verdade, o jeito que eles te dão a habilidade aqui eu acho que é até mais legal que no Breath of the Wild. Apesar de eu entender o porquê que é diferente, né? Porque no Breath of the Wild os personagens meio que estavam mortos. Mas isso foi o que eu mais amei nesse jogo, cara. Porque se tem uma coisa que eu sinto falta é companhia. Entendeu? Zelda é um jogo muito solitário. Os outros você ainda sempre tem alguém te acompanhando, né? Tipo, Ocarina of Time você tem a Navi. Majora's Mask você tem a Taro. Toilha de Princesse tem a Midna. Spirit Tracks você tem a Zelda. Phantom Horgras você tem a Proxy. Ah, o que mais? Vamos ver. Skyward Sword você tem a Fai. Entendeu? Então tipo, todo jogo você tem uma companhia. O Breath of the Wild é muito solitário, cara. É só você e Deus. Não é pra ter feito isso. Não é pra ter feito isso. Tchau.